Olá pessoal, respondendo agora a nossa vigésima segunda questão, a questão da UEL. Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir. A gente deu o esboço aí, que são dois hexágonos regulares concêntricos. A figura é um prisma reto com cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares, conforme ilustra a figura a seguir. Considerando que os eixos da cavidade coincidem, qual volume que a peça tem? Então basicamente a gente vai ter que fazer o volume de um menos o volume do outro. Essa é uma questão bem tranquila, porque você usa o conceito inicial, que é o quê? A área da base vezes a altura. Como essa figura não tem ponta, não divide por 3. Logo, área da base são seis triângulos equiláteros de lado 12. Então 12 ao quadrado, raiz de 3 por 4. Isso aqui gera a sua área da base, vezes a altura 10. Isso, menos seis figuras de lado 4. Então 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 10 de altura. Aqui deu 2160 raiz de 3. Aqui deu 240, 240 raiz de 3. Fez a subtração. 1920 raiz de 3 é o nosso gabarito. Então, vamos lá. 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 Amém.